Música Existem transformações que não começam de dentro pra fora, nem de fora pra dentro. São elas que fazem a diferença. Pessoas que regam a terra com seu suor, que colocam amor em tudo que fazem. Que cuidam de todos como se fosse alguém da família. Pessoas que buscam transformar a vida de outras pessoas. As pessoas que tem vontade de transformar o mundo, são as que realmente mudam o jogo. Transformar leva tempo. Maravilhas da Terra, transformando vidas. Música 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 Obrigado.